Brasil, terra de gente bonita, de paisagens deslumbrantes, de riquezas naturais, chão em que se plantando tudo dá, país do futuro. Nos últimos anos, não foram poucas as propagandas e os discursos em palanques que nos avisaram que uma nova nação estava em formação, erradicando a pobreza, combatendo nossas mazelas sociais, proporcionando dignidade aos mais pobres. Só havia um problema. Nada disso era real. Longe do marketing político, nós atravessamos uma década de bônus demográfico e aumento no preço geral das commodities, crescendo menos do que o mundo como um todo, estacionados onde sempre estivemos, miseravelmente pobres. Agora é a hora de calcular o saldo da década perdida e entender de vez onde estamos. Você talvez não faça a menor ideia disso, mas a previsão é que mais de 20 milhões de brasileiros, quase uma Austrália, estejam vivendo com uma renda domiciliar per capita inferior à linha da pobreza até o final desse ano, ou seja, ganhando menos de 140 reais por mês. E mais de 9 milhões, mais que uma Suíça, terminarão 2017 abaixo da linha da extrema pobreza, com uma renda mensal inferior a 70 reais. Quase metade dos brasileiros sobrevive com até um salário mínimo. No Nordeste, esse número alcança incríveis 68%. O cenário é desolador. Uma em cada quatro brasileiros é hoje dependente do Bolsa Família. Em estados mais pobres, como o Maranhão, esse percentual alcança metade da população. 27,2% dos maranhenses, aliás, sobrevivem com até um quarto do salário mínimo. E renda não é o nosso único problema. Nós também somos pobres em outro quesito importante, educação. Acredite, é muito pior do que você imagina. Se nós somarmos a população do Uruguai, da Nova Zelândia e da Irlanda, não alcançaremos o número de analfabetos que temos no Brasil. No total, 50 milhões de brasileiros são analfabetos ou semiletrados. Se nós reuníssemos todos eles e formássemos um país, a Analfabetolândia, ele seria o 28º mais populoso do mundo, mais populoso que a Argentina. E não se engane, dos que leem, quase ninguém lê de verdade. Um número assustador de 30% dos brasileiros afirmam nunca ter adquirido um único livro em toda a vida. Nem os nossos professores leem. Segundo o Ibope, quando questionados sobre o título do último livro lido, metade simplesmente respondeu nenhum e 22% citaram a Bíblia. Fora da escola, a pobreza é um estado de espírito contagiante em cada aspecto da forma como organizamos a nossa vida. Mais de 35 milhões de brasileiros não possuem acesso sequer ao abastecimento de água tratada. É como se houvesse um Canadá inteiro sem uma mísera torneira jorrando água dentro de casa. É o caos. Quase 100 milhões de brasileiros, mais que uma Alemanha, sem acesso à coleta de esgoto. Outros 17 milhões, uma Holanda, sem acesso à coleta de lixo. E ainda mais 4 milhões, uma Nova Zelândia sem um único banheiro em casa. A culpa por toda essa mazela é difícil de apontar num vídeo curto como esse. Mas há um bom indicativo para a origem do problema. Nossa capacidade de depositar tanta esperança e dinheiro na classe política. Quase a metade do que ganhamos vai parar no bolso deles. Segundo um estudo do International Institute for Management Development, publicado no ano passado, o Estado brasileiro é literalmente o pior do mundo. Nós temos o judiciário mais caro do Ocidente, o sistema de saúde público mais ineficiente do planeta e o segundo congresso mais oneroso de que se tem notícia. Não bastasse, somos também o país que oferece o menor retorno de impostos ao cidadão. Ou seja, nós não apenas entregamos muito dinheiro na mão de figuras deploráveis. Nós também não recebemos quase nada por isso. Ou melhor, recebemos muita burocracia. O Brasil é atualmente a economia mais fechada do G20, o décimo país mais complexo do mundo para fazer negócios. O líder no ranking global de encargos trabalhistas e de burocracia fiscal. E o quinto menos competitivo do planeta. Em outras palavras, nós abraçamos os que prometem e condenamos os que produzem. O resultado é inevitável. Subdesenvolvimento crônico. Nós somos bons nisso. Desigualdade, violência urbana, prostituição infantil, trabalho escravo, pobreza. Muita pobreza.